Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, é isso aí, bora pro vídeo Eu tenho que ver quanto que é, fica aqui, fica aqui rapidinho que eu vou ver Pesquei né, o que é, tá bom Não vai passar cartão nesses lugares vagabundo aí não? Não dá, é só no dinheiro, grana Pô, a profissão de pescador é confusa assim mesmo, mano? É que você não vê de mecânico Olha o first aqui Ô Gigi, o que que você fez pra... Ele pede pessoa NH pra negociar drogas, não quero não Oi O que que você fez pra conseguir começar a pescar? Então você vai até o ponto verde Vai apertar o E pra começar o serviço Você vai aparecendo a lancha E depois você vai pra uma marcação que vai aparecer no mapa Aí você tem que ir até a marcação Para o... Para o... O barco exatamente em cima da marca Até aparecer... É... pra você pressionar pra você começar a pescar, entendeu? Aí ele vai carregar uma parada E você vai ter pescar Aí você tem que voltar pra doca de novo pra entregar o trabalho Até eu vou tirar E agora qual o próximo passo? Ainda não sei E como eu saco dinheiro nesse bagulho novo aqui? Vai, eu tô indo aí Isso aqui não tem como sacar dinheiro Que merda é essa? Só tem que saquear, mano Será que eu fiz alguma coisa errada? Calma aí, a gente vai embora Eu acho que eu fiz alguma coisa errada em cima Ixi, isso aqui não tem como, hein? Não, eu falei, pô Vem, não dá Você tem quanto de dinheiro na mão? 590 Acho que daqui dá, mano Tentar pular por aqui, galera, ó Aqui vai ser o macete, hein? Vamos lá Isso, sou trouxa Beleza, já peguei o macete pra descer aqui Vai, desce na escada Não, só pega a escada aí, mano Ó, Vim, agora me envia 20 reais aí Oi, Henrique Barbosa Por favor, Henrique Barbosa Só você entrar aí, Henrique Barbosa Como ele faz pra ele pegar a escada, mano? Ele não tá aqui no... Ah, Henrique, você tem quanto de dinheiro agora? 790 Ah, meu Deus Dá pra tirar, vem Tá chovendo, hein? Bom momento pra pescar Pescador esse, meu amor, hein? Que orgulho da família Que orgulho da família Ah, beleza Ó, o dono Esse aí com essa mão, velho Quem que é o dono? Não, acho que já Esse aí Fiz uma coisa errada aqui, mano Esse é o dono? Podia rolar um patrocínio É, o da R1, hein? É o delegado Acho que já é o Gelli ali, mano Deixa eu ver uma parada aqui Vou começar a pescar, hein? É, já foi, ele já foi embora Introdução grátis aí, coloca, Vim Eu morro A última vez caindo na... O Gelli, enquanto o Gelli vai tentar pescar ali Eu vou de novo fazer mais uma pescaria Obter uma licença de motorista Até parecendo que eu esqueci o carro Ah, introdução grátis? Alguém tem o carro, pô? Aí cê lê aí Ok, vamo lá então Caramba Vamo lá então, galera Vamo tirar nossa carta aqui Teórica e prática Ambos são importantes para dirigir Você precisa saber Ok Sente e aproveite o passeio Recomendação para obter atenção aos detalhes Ok Dv Todos os motoristas devem ser cegas na estrada Para evitar dano Você também Quando você escuta uma sirene vindo Você deve ceder a passagem A veículo de emergência Você terá que parar Quando um oficial de trânsito mandar Um carro que coloca risco As pessoas em propriedades A possibilidade de agressiva De qualquer maneira O motorista agressivo pode levar Alguma coisa que eu não sei Área residencial Mantenha a velocidade adequada Nunca mais rápido Que o limite colocado Andar devagar Fique na sua mão Mantenha uma distância segura Pelo menos um metro de distância O limite de velocidade Uma área residencial É 40 km por hora Eu sou motorista Não preciso dessas coisas não, mano Já joga o bagulho aí O limite de 50 km A limite aplicar No tráfego de todas as vias Com iluminação pública Menos precipitação Você sempre Deve reduzir a velocidade Quando um pedestre Ou animal estiver atravessando a via Dirigir a noite Dependendo das condições climáticas Ok Lembre que os caminhões Precisam de uma distância maior Para frear Estradas O tráfego na estrada Anda com uma velocidade Muito maior Do que nas cidades Então você tem Menos tempo de reação É muito importante Usar reflexos E prever movimentos Dos outros motoristas Verifique trânsito Na ZZN Limite a velocidade de 110 Carro motos Ok 80 Dirigir enquanto bebe Muito perigoso O álcool e outras drogas Podem atrapalhar esse reflexo No entanto o Detran Permite a quantidade moderada De álcool no sangue Para quem tem Carteira permanente Ou não provisória Ok 0.08 é a quantidade De drogas Ok Ah tá Ok novo aqui Agora a gente vai no Prático Ah Viu Vai prático Depois de prático Vai teórico Depois prático Isso Isso Ok Vamos pro teórico aqui então Bem vindo ao teste teórico Do Detran Exigimos que todos os cidadãos Passem por um teste teórico Antes de obter uma carteira De habilitação O teste escrito por 200 reais Não há reembolso se você falhar Não se preocupa dentro da permita da empréstima Tenha cuidado para não cair em uma grande dívida Se você falhar o teste uma vez Não pode retomá-lo imediatamente Volta outro dia e teste novamente Quando houver vítima de um acidente Qual ocorre se fazer? Ah Gravar no celular Levar para o hospital Sinalizar o local E tal O condutor que estacionar o veículo Em uma área proibido Vai receber uma multa Uma multa e o veículo rebocado Na ausência da placa de velocidade Qual o limite deve se manter? 40km Quando o condutor desobedecer a placa Pare e será punido com Multa A distância percorrida pelo veículo Do momento em que o motorista Aciona o painel do filetaparada É denominada A distância de frenagem Qual dos combustíveis a seguir Não são utilizados em carros e motos? Queirosene Verifique se o espaço é suficiente Verificar se o espaço é suficiente Sinalizar com antecedência E retomar a faixa de ori São precegentes para executar Monta passada e segura Sinalizar com antecedência E verificar se o espaço é suficiente Ah ok Onde é permitido parar veículos Em caso de emergência? No acostamento? Caso a polícia ligue A sirene comece a perseguir o veículo Parar o veículo no meio da rua Ou não encostar o veículo assim que possível Para conseguir obter uma carteira de habilitação Necessário ter no mínimo 18 anos Que? Como assim eu falei? Ah que mentira jogo Ah a maior mentira Tem que apertar em Ah a maior mentira esse bagulho velho Na moral não passei não mano Não passou? Oh como assim eu não passei mano? Que mentira velho Então Gelli tem que ir no verde e depois no vermelho cara Aí se tiver escrito cancelar trabalho você cancela Porque aí você vai ganhar o dinheiro Não passou Vini? Não passei mano O que? Perdeu todo o dinheiro Vini? Ah não como assim não Não é 700 reais É 700 reais Eu vou fazer de novo Faz de novo Faz de novo Ó verificar Verificar se o espaço é suficiente Sinalizar com o TCD e você tomar a faixa de olíça O procedimento para executar é uma ultrapassagem segura Ok Ok Quando o condutor desobedece a placa pare será punido com o que? Multa porra Mano Na ausência da placa de velocidade qual limite deve se manter? 40 não é isso? 40 novamente 50 coloca 50 Tá 50 50 Onde é permitido parar o veículo em quase de emergência? No acostamento No acostamento Ok Para conseguir uma carteira de habilitação, 18 anos 18 anos Qual dos combustíveis a seguir não são utilizados em carros e motos? Querozene Querozene Ok O condutor que estacionar o veículo em área proibida vai receber uma multa e veículo rebocado Vai receber uma multa e veículo rebocado Ah mano, tá igual o senhor tinha feito, velho Caso a polícia ligue sirene e começar a perseguir o que deve fazer Encostar o veículo assim que possível Assim que possível É isso Aí mano A distância percorrida pelo veículo no momento que o motorista aciona o painel do freio é o que? Frenagem Frenagem mano, é isso aí mano Quando houver vítima e acidente qual correto a fazer? Sinalizar o local e ligar para o SAMU Isso Aí mano, tá igualzinho, velho Agora eu fui bem Cara, foi a mesma coisa que eu tinha feito o jogo Cara, é vida real total mesmo cara Você tem que pagar uma extra, tá ligado? É mano Cara, foi igualzinho Eu passei de primeira Eu passei de primeira Leque, foi igualzinho eu tinha feito, eu juro para você Foi igualzinho Agora acho que você não vai ter dinheiro o suficiente Você vai ter que ir lá no banco É Sacar o dinheiro para fazer o teste prático Onde é que pega? Ah, é aqui que pega dinheiro Nossa, eu vou ter que ir lá no... Cadê a moto amor? Não sei, eu tô fazendo meu teste prático aqui Ai mano, vou parar mano Quanto que custa? É 200 e 500 Prático e... É 200 e depois 500 Isso Isso E agora mano, pode que eu vou? E depois? Qual o custo depois? Agora você procura no mapa aí um... Não, só isso 200 e 500 É 200? Ah é? Então só leva 500 reais É? Não, 700 700? Não, é 700 mas os dois você faz no mesmo lugar Ah tá Então beleza Tô levando dinheiro Uma vez eu reprovei essa merda Eu fiquei furioso Não mano, mas o pior que eu reprovei, Lec Do jeito... Mano, a única coisa que eu mudei foi o bagulho da velocidade Que eu tinha colocado 40 Ué, tem um bagulho de dinheiro aqui dentro, deixa eu ver Deixa eu marcar aqui então... Ô amor, traz 110 reais pra mim aí, meu amor Posso não, tô sem dinheiro, mano Ah amor, você tá miguelando dinheiro pra sua esposa Tô sem dinheiro, moleque Que isso mano, o miserável Caraca, meu... Nossa, vou pedir divórcio, mano Pô, eu tô de bicicleta e tô longe do banco, mano Tá maluco voltar no banco porque... Não, tudo bem, tem um bagulho pra sacar aqui na frente Tô de bike, mano Que isso, o cara tá me batendo aqui O cara me bateu Chama a polícia, chama a polícia Sério? Puta, não tem como eu ajudar Eu tô tipo em outro... Nossa, o cara me bateu Olha o seu animal, você me bateu aqui Olha o seu ignorante Cuidado, cuidado, Vim Cuidado Se você morrer, você vai ter que fazer tudo de novo Não, mas... Não, não foi um player, mano Foi um cara aleatório Tipo, do jogo Ah, o NPC Que cara... Galera, como é que volta pra superfície, galera Não, 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 não... Voltei, 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 voltei Tô quase terminando Nossa, o Sabu tá com uniforme ali, que bonito, mano Não, não Pode, pode Legítima defesa Aí você tem que falar isso pro policial quando ele chegar? É Use o piloto automático para evitar a velocidade Ative o botão X no seu teclado Tente não bater o velho que nem passar Você vai receber pontos de erros Muitos erros Ok, vamos pegar o controle aqui pra jogar Estamos preparando o seu velho para teste Preste atenção ao trânsito e fique no... E fique na velocidade ideal Agora você pode... Agora você precisa saber os básicos Entrar e sair... ok Vamos lá, galera Vamos ver o que vai se suceder esse daqui Vamos lá, vamos na moralzinha Faço uma parada de pedestre atravessando Ó, filho, dá licença, querido Eu tô tentando fazer um negócio aqui Faço uma parada e olho para a esquerda Vê se chegou aí Verifique as luzes Pô, como acende a luz do... Como que acende a luz do carro? Mano, eu não sou preso não, senhor? O andar fica roubado? É isso, se a polícia pegar, logicamente, né? Ah, mas a polícia é pegada Será que pega? Será que pega mesmo? Aí tem que esperar o... Tem que esperar o sinal pra verde, né, mano? Nossa senhora Deu pra ver que você bate... Bom, vamos esperar o sinal verde aqui Quando o sinal bater verde a gente avança Bora sinal, meu querido Não é pra hoje Meu Deus do céu esse sinal aqui Demora pouco, hein? Ae, ficou verde, vambora E agora? Aqui não tem semáforo? Vambora então Vamos na miudinha aqui, né? Porque a gente não pode passar Eu esqueci Quase que eu passei já de velocidade Ó, vamos parar aqui Pare de ultrapassar os veículos Não entendi Pare de ultrapassar os veículos Ok, não entendi nada Não entendemos nada dessa faixa Essa sinalização da faixa aqui Nossa, eu esqueço que não pode acelerar nessa desgraça Ô, maldito Eu tô acostumado com o sinal Ae Vamos parar aqui de novo, ó Ae, bateu verde Acabouzinho na Ae Ó o cara passando tudo ali errado, ó Pô, tem que dar seta nesse jogo, mano? Não, não precisa não O cara bateu em mim, mano Bateu Os motoristas devem obedecer das ré... Onde você tá? O cara bateu em mim, velho É, é um animal, velho Caramba, que animal mesmo, velho Os caras ficam perturbando Não, eu jogo o carro no meio Tipo, mano... Olha, tem um monte de nego atropelado aqui Mano, o Samu tava aí me batendo, velho O nego, o nego tá ca zoando, velho Mantenha uma velocidade adequada, nunca mais rápido colocado Fique na sua mão Putz, mano, você falhou, acumulou 15 pontos de erro Por causa do cara me bateu ali, mano Sério? Ah, mano Mas apareceu alguma coisa, você passou? Ou você passou? Não, você falhou, acumulei 15 pontos de erro Mas foi por causa da batida do cara agora no... Ô, apareceu aqui pra mim, você recebeu seu salário, 1.500 Tô rico, velho Ah, eu também recebi Já posso me divorciar do Didi que é emprestado Ah, não, aí foi vacilo isso ali, mano Qual esse lugar tem batido? Logo no finalzinho ali, mano Ah, qual é, bicho? Tô tão demorado, mano Tira de novo aí que eu vou resolver isso aqui agora, calma aí Pô, tão demorada a parada, velho, na moral Ah, tem que passar em cima do ponto, velho Pô, os caras me trollaram agora Não, eu vou sacar aqui, mas... Ah, eu já aprovei também, mano, certeza Eu já passei da velocidade duas vezes, mano Que isso, quem tá atirando aí, mano? Ó, Didi, vê se você vai ter que fazer tudo de novo Que provavelmente... Não, eu tô falando com um cara aqui pra ele resolver essa palhaçada aqui É o maior palhaçada A galera fica aqui perto do Detran aqui, exoniando Tô botuando, exoniando, não, mas já pronto, já resolveu Pô, não, você é policial, mano, tem esses caras tudo aí Mas quem manda esse bagulho aí Não, já resolveu, velho Galera, eu tô apertando Start aqui, mas não tá indo Start não, meu parceiro Eu consegui fazer o prático direto Ah, menos mal, mano Menos mal, é Provavelmente eu vou ter que fazer também, porque eu vou reprovar de novo Caramba, eu vou reprovar nos dois, mano Eu sou um lixo nessa vida, né, mano Caraca, velho Vá para o próximo ponto, bora lá Ah Onde é permitido parar o veículo em caso de emergência? Nos acostamentos, certo? Certo Quando houver vítima e acidente Por que mexer na vítima, levar ao hospital, sinalizar o local Mexe na vítima A distância é percorrida pelo veículo no momento em que o motorista Aço Ah Caraca, é muito difícil isso, mano Bom dar sim, mano Bom dar sim, mano Nossa, que demora Ai, passei de novo Ai, que droga Não nasci para andar devagar nesse bagulho, na moral, velho Ai, eu não nasci para andar devagar, velho, na moral Pô, vou ter que desembolsar mais quinhentos conto nesse bagulho Ai, jogo Ah Tô chegando no... Não, não, não Ah, passei sinal vermelho também Oh Oh da simbida Que vida Vou passar no vermelho só para ver o que acontece Caramba, mano, eu tô com 10 pontos, eu só podia fazer 5, é isso? Ah, só tá uma beleza Pô, mas que lugar ruim para também, né mano Pô, 50 por hora, você nem clica no bagulho Meu Deus, jogo Ah, tô falando, mano Eu sou péssimo, eu sou péssimo nessa vida Olha isso, mano Ai, de novo eu passei, mano Como assim? O jogo Pô, pelo amor de Deus, 50 também é sacanagem, mano Não, quer saber? Não vou mais por aqui não, vou por aqui, ó Aqui que vai, aqui vai Que isso, mano? Acho que eu tô chegando ali, ali eu dei trama Eu vou chegar lá, vou tomar, sei lá, uns 40 pontos, tá ligado? Certeza Ah, tô passando tudo no vermelho mesmo, tô nem aí Caraca, quanta gente morta aqui Acumulei Ô, Didi, quantos... Conseguiu, ae, conseguiu Quantos pontos você fez, mano? Quantos? Eu não sei onde é que veio isso Não, aquela hora lá, quando você não conseguiu passar, apareceu quantos pontos? Não, ele falou que eu perdi 15 pontos, mano Caralho, você fez 15, porra, eu fiz... Eu ultrapassei as 15 vezes a velocidade, eu fiz 12 pontos, mano, eu reprovei Mas você conseguiu tirar? Não, mano, eu reprovei, pô, eu sabia que eu ia reprovar Mas ele dá dinheiro pra nós aí Mas ele conhece? Conhece, conhece, vocês três Não, ele não faz isso, velho Eu passei! Todo mundo bate palma aí pra mim, galera, na moral Sexta vez? Boa, moleque Cala a boca, velho Eu vou cortar dentro e só vai ficar só uma Não, esse lance do automático aí ajuda demais, pô Não, bem melhor, mano, nossa senhora Vou usando aqui agora também, pô Agora vai dar bom, agora eu vou passar também E agora, o que que eu faço, mano? Cadê? Agora, eu tô no Detran aqui Mano, não aparece uma corrida do Uber, velho Tô chateado Vem aqui, Vini, aqui no carro azul aqui Ah, não vi, mano, foi mal Bora lá pra eu fazer o bagulho do diamante Que isso, mano? Vai Quer fazer diamante? Não quer todo mundo fazer diamante? Bora Bora, todo mundo Não, vai lá, mano, vamos fazer nosso trampo Depois os caminhos lá e faz os dele, pô Me leva lá pra trocar o trampo Não, vamos lá, vamos lá trocar o trampo Aí você vai ter que marcar pra mim porque não tá aparecendo o diamante Que boa Vocês tão querendo um Uber aí? Já marquei, já Não quer um Uber, não? É, por causa, eu comprei esse carrinho aqui Você comprou? Esse carrinho aqui custa mais barato que o Fusca Você pagou quanto? Eu paguei 9,500, o Fusca é 13 Tá bom Caramba, eu consegui botar velocidade máxima Caramba, eu consegui botar velocidade máxima em 49, mano Caralho, deu sorte, hein? Não vai no mercado não, o mercado é o diamante, mano Tem que marcar Mano, eu tô de bobeira aqui, tá ligado? Eu não tô ganhando dinheiro nem Tô parado esperando alguém me chamar, nem eles me chamam Vira Samu, mano, tinha uns caras chamando Samu Manda no chat aí, se alguém quer Samu Se você virar Samu, certeza, você vai ter trabalho, aí ele dá certo Ah, é verdade, verdade Deixa eu procurar onde aqui Valeu no vacão Vai lá, é minerador, diamante, sei lá uma parada assim A hora de pegar estradas Vamos ver estradas Nossa, é muito chato Ah, você tá no... no... Prática ainda? Vamos ver as práticas agora Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, se ajuda aí, dando like Que é nóis! Woo!